Mulheres são assassinadas todos os dias por não saberem identificar desde o início os sinais de um abusador. E mesmo em casos menos graves, não saber identificar os sinais de um homem tóxico pode nos levar a relacionamentos abusivos, de migalhas, gerando baixa autoestima, depressão e até mesmo situações gravíssimas que acontecem com mulheres todos os anos. Amiga, quantas noites você já passou acordada chorando por um homem que não merecia as suas lágrimas? Eu sei que você já se sentiu desrespeitada, abandonada por ele. Quantas vezes você já ouviu das suas amigas que você tem o dedo podre ou que você tem um péssimo gosto pra homem? Parece que os mais babacas e os piores embuches entram na sua vida dia após dia, ano após ano. E você não aguenta mais juntar uma pilha de ex-namorados que foram péssimos com você. Até quando você vai aceitar essa situação? Eu sei como é se sentir assim e eu tô aqui pra te ajudar. Durante a criação desse livro, 98% das mulheres entrevistadas disseram já ter se relacionado com um dos homens apresentados no livro. E surpreendentemente, 93% dessas mulheres disseram que não sabia que esses tipos de homens eram tóxicos. E elas estavam se relacionando sem saber que estavam em relacionamentos abusivos, um atrás do outro. Apenas 7% das mulheres entrevistadas estavam cientes dos sinais de alerta. E essas mulheres eram as que tinham os melhores relacionamentos. Que tinham a vida mais plena, mais feliz e deitavam a cabeça no travesseiro tranquilas. O meu livro, Sinais para Boa Vadia Má, é a chave pra você decifrar os sinais de alerta, compreender a mente masculina e transformar de uma vez por todas a tua vida amorosa. E a minha missão é fazer outras mulheres compreender o comportamento tóxico masculino. E mulheres reais compartilham todos os dias as suas histórias comigo. E essas são apenas algumas das mensagens que eu recebo todos os dias. Essa leitura é essencial pra toda e qualquer mulher que se relacione com homens. E pra você não ficar perdida em meio a tantos sinais, eu organizei eles em leves, moderados e graves. De uma maneira simples e didática. E pra tornar isso ainda mais especial pra você, eu tenho uma oferta exclusiva por tempo limitado. Adquirindo hoje, você recebe acesso à comunidade exclusiva para alunas, planilhas personalizadas pra três áreas chave mencionadas dentro do livro, acesso vitalício e garantia incondicional de sete dias. O livro, mas todos esses bônus, por apenas R$ 29,90. E se em uma semana você não sentir que valeu cada centavo, eu mesma faço o reembolso do valor integral pra você. Essa é a sua chance de nunca mais cair nas garras de um homem tóxico. Conselho de amiga, não deixe essa oportunidade passar, porque ela é por tempo limitado. Adquira agora no botão abaixo e comece a sua jornada pra uma vida mais plena, feliz e livre de homem tóxico. Clique aqui no botão abaixo e vamos começar juntas.